Tá aí, gente, a Ellen não mentiu, a gente ama mesmo. Eu que fico aqui toda terça-feira nesse quadro, adoro, já fico naquela expectativa, né? Olha, e hoje nós vamos conversar com a Camila, que sempre tá aqui, e que vocês, se vocês não sabem ainda, né, Camila é fisioterapeuta integrativa, ela que é a idealizadora da brincar, tá aqui com a gente toda terça-feira, sempre traz às vezes algum profissional, algum especialista, mas hoje nós vamos falar sobre a história da brincar, como foi que aconteceu, qual foi no start que ela teve, e eu acho muito bacana porque ela traz, às vezes, ela trouxe pra não servir, né, porque pra você que é cliente de brincar, pra você que tá consumindo esse conteúdo, é uma forma de servir você também, um pouco daquilo que ela sentiu, né, que ajudou, que fez em casa, que viu ali o desenvolvimento, e aí ela generosamente transborda, e por isso a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, Camila. Me conta um pouco, né, bom dia, mais uma terça-feira por aqui, a minha criança anterior já fica tão alegre, gente, quando vê essa mesa, já chama pra brincar. Camila, me conta um pouquinho, né, então, como que foi que aconteceu, como surgiu a ideia da loja Brincar, acho muito bacana o lema, né, que brincar é coisa séria, que aqui a gente vê que é muito mais a lei só de pegar e montar, é realmente tempo de qualidade com a família, é o desenvolver da criança, mas me conta, então, como foi o start pra esse projeto tão bacana que já tem anos, né? Então, a Brincar já começou há muitos anos, né, então, eu sou fisioterapeuta, tenho formação há mais de 18 anos, então, eu tenho formações nas áreas de neurofuncional, que é essa parte que estuda o neurodesenvolvimento, como o Bobat, integração sensorial, técnicas de avaliações, como o GMFM, então, são várias técnicas de neuroatendimento, atendimento, neurofisioterapia, que a gente busca o quê? O conhecimento do corpo, como que se desenvolve, quais são as etapas, e aí foi dessa formação que surgiu a Adapta Fácil, né, então, na Adapta Fácil, nós temos três linhas de trabalho, a parte da construção acessível, a parte da acessibilidade individual e da inclusão escolar, então, dentro dessas linhas, a gente sempre busca a funcionalidade, o desenvolvimento do ser como um todo, né, equilibrando as funções que ele consegue realizar aos equipamentos em tecnologia assistiva que podem ser oferecidos para que ele desenvolva melhor a sua funcionalidade. Dentro dessa linha da inclusão escolar, nós trabalhamos com a parte de cadeiras de rodas adaptadas e brinquedos educativos, então, há alguns anos atrás, mais de nove anos atrás... Quando alguém nasceu, né? Quando alguém nasceu, minha filha mais velha, né, então, quando nasceu, eu comecei a observar que aqueles brinquedos que a gente trabalhava na linha de inclusão escolar, eles eram importantes para todas as crianças, que todas as crianças precisavam daqueles brinquedos para estimular a coordenação motora, equilíbrio, para gerar uma interação maior entre a família, então, foi quando ela tinha seis meses, lembro demais, brincando com pinos de encaixe na loja, sentadinha numa cadeira, apoiada, a gente apoiada, apoiando as costinhas dela, e ela fazendo o encaixe daquele pino. Dizemos, nossa, isso aqui, todas as crianças precisam, então, vamos levar isso para as crianças, para que elas conheçam. Então, foi aí no ano de 2015 que a gente começou a oferecer esses brinquedos para todas as crianças, né? E aí, a gente ainda oferecia, mostrava um brinquedo diferente em madeira, de cores mais pesadas, saindo um pouco da rotina e do habitual das lojas de brinquedo, mas isso ainda dentro da Adapta Fácil. Em 2018, nós criamos uma parte separada da Brincar, e em 2019, veio a marca Brincar, no qual a gente trabalhou dentro da loja, a gente tinha um espaço interno muito interessante de brincadeiras, começamos a convidar crianças a experimentar a brincadeira na areia, banhos de mangueira... Tava aterramento, né? É, fizemos muitas brincadeiras em 2019. Quando veio em 2020... A pandemia. A pandemia, o fechamento das lojas, e a Brincar foi para dentro da minha casa. Então, ficou no escritório de casa. E aí, o nosso objetivo era levar o Brincar para todas as famílias. Então, que o Brincar, naquele período, naqueles quase seis meses, ele representasse a união da família, que trouxesse o equilíbrio, a harmonia familiar, porque quando a gente senta para brincar, a gente realmente relaxa, quando a gente consegue. E nesse tempo, todos tínhamos tempo em casa. Então, veio a criação do Brincar Livre. Eu amanhecia de manhã e dizia, gente, vamos criar um kit agora, vamos lá. Haja criatividade. E aí, eu ia para o jardim, olhava as pedras, olhava os animais. Eu disse, vamos aqui. E aí, vinha. Eu passava assim pela cozinha. Eu disse, como que a criança adora brincar com os itens de cozinha. Então, veio o Brincar Livre, que tem a panela, o balde, a colher de plástico, o funil. Porque eu brinquei muito disso, sabe, Raquel? E os meus meninos, eles brincam muito disso. Então, eu disse, isso pode ser levado a todos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem... Todos os anos, eu passei a criar o Brincar Livre. Então, hoje, nós temos sete kits que estão sendo lançados agora. Bacana. Então, a gente sempre faz esse lançamento antes do Dia das Crianças, desses kits de Brincar Livre, porque a gente percebeu que a criança vai realmente ao chão e vai brincar. E aí, continuamos. A loja voltou. As lojas, graças a Deus, voltaram a abrir no final de julho de 2020. Nós já retornamos com uma outra loja maior ainda, na Ilhotas. E, em 2022, abrimos a unidade Jockey. Então, a unidade Jockey veio com a intenção do acolher as famílias, do trazer ou brincar verdadeiramente para dentro de casa, onde a gente pudesse, dentro da loja, encontrar recursos, brinquedos, e também o acolhimento das consultoras, que pudessem te orientar a melhor forma de brincar, que brinquedo iria estimular cada fase do desenvolvimento. É muito bacana, gente. Eu falo também, como consumidora, que outro dia eu cheguei na brincada, na unidade lá da Jockey, para poder comprar um brinquedo para o Lourenço. E é bacana o quanto que as meninas, as suas colaboradoras, estão realmente preparadas. Elas dão várias dicas de brincar, muito além daquilo que está só atrás ali, nas formas. Porque esse brincar livre também é aplicado a esse brinquedo mais comum. E, antes de a gente começar o programa, a gente estava conversando, por exemplo, sobre os EVAs. Quem não brinca com EVA? Crianças pequenininhas. Então, fala um pouquinho para quem está assistindo a gente agora. Por exemplo, você está com um filho pequeno, às vezes a criança tem aquela fase da resistência do banho, mesmo que ainda mais menorzinho, ainda bebê. Então, qual seria uma forma de estimular esse momento, para fazer desse momento que, às vezes, cria-se até um bloqueio emocional mesmo. A gente pensa que é bebeira, que é besteira, mas depois isso daí pode ser um adulto cascão. Meu Deus do céu, vigia. Mas como é que faz, então, para a gente pegar, por exemplo, um EVA, que às vezes é até um pouco perigoso, porque tem algumas pecinhas pequenas, mas como trazer isso de uma forma diferenciada para a hora do banho, por exemplo? É interessante que, na brincar, a gente sempre busca, com os brinquedos, trazer diversas áreas, e tem a área do banho, que a gente busca estimular aquele momento do banho, estimular a criatividade, estimular o gostar daquele momento. Então, a gente vai ter massinhas que usa na hora do banho, tintas, canetas que pintam e apagam as cerâmicas, e tem os brinquedos de EVA. Portanto, não apaga. Por que que ele... Apaga, não deixa mancha. Isso prova que lá em casa é utilizado. E, então, esses brinquedos de EVA, eles são interessantes para a contação de história. A gente molha, coloca dentro do balde colorido, da própria banheira, e depois você bota na cerâmica e vai contando a historinha. E aí você pode utilizar como esses que eu trouxe, que são formatos de animais. Tem de números, de letras. Mas fazer de cada momento com a criança é um momento interessante, interativo, de interação, de troca de olhares. Então, você tem só aqueles cinco minutinhos do banho, aproveita com brinquedos que pode levar, livros de contação de história que podem ser molhados, que risca e apaga na hora do banho. Ah, mas eu tenho só o momento do carro, da hora que eu estou levando para a escola. Leva livrinhos, dedoches, que eles podem ir brincando e contando a história. E até aquela brincadeira, Raquel, que eu falo muito, de olhar para as nuvens e contar a sua história. Então, é sempre estar aproveitando cada momento. Vai para a fazenda, vai para o sítio, vai para a praia. Os kits de brincar livre são maravilhosos para a criança sentar na areia, construir as estradinhas, aí bota a estradinha e vê se a água corre naquela estradinha. Ah, Camila, mas eu não vou para a fazenda nem para o sítio. Fica em casa com esses kits de brincar livre ou com os próprios brinquedos em madeira, ou que fazem a contação de história, montam cenários. E a gente tem uns tapetes que colocam no chão de casa para evitar que suje o chão. Então, assim, gente, a brincar, ela busca e já...